Sempre que eu fico apaixonado, eu ando meio avalado Sempre que eu fico encantado, tem luzes no quarto apagado Cego eu fico sem chão, ando perdendo a noção Caibo dentro de uma mão, 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 mão Atrapalhada a visão, a esse meu coração Tá perdendo a razão E lá vou eu de novo Negosa, você é meu cariosa Ai que delícia, você tá maravilhosa Me apaixona do seu jeito perigosa Vou me iludir, negosa Bandida linda, patoção cariosa Ai que delícia, você tá maravilhosa Me apaixona do seu jeito perigosa Vou me iludir Que delícia, maravilhosa, toda gostosa Ai que delícia, eu ando meio avalado Que delícia, maravilhosa, toda gostosa Ai que delícia, eu ando meio avalado Cego eu fico sem chão, ando perdendo a noção Caibo dentro de uma mão, 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 mão Atrapalhada a visão, a esse meu coração Tô perdendo a razão Negosa, você é meu cut, cut cariosa Ai que delícia, você tá maravilhosa Me apaixona do seu jeito perigosa Amo me iludir Negosa, bandida linda, patoção cariosa Ai que delícia, você tá maravilhosa Me apaixona do seu jeito perigosa Amo me iludir Que delícia, maravilhosa, toda gostosa Ai que delícia, eu ando meio avalado Que delícia, maravilhosa, toda gostosa Que delícia, maravilhosa, toda gostosa Amo me iludir Eu ando meio avalado Pass方 acero Que delícia, você está maravilhosa E eu ando meio avalado Que delícia, minha glória ogy